Em noite de lua cheia, um lobisomem é avistado aqui nesse vilarejo. Várias pessoas já viram, dizem que esse homem que vira lobisomem, ele morava nessas casas e até hoje ele vive escondendo nesse local. Esse vilarejo era habitado por pessoas que trabalhavam nas fazendas, nos sítios em voltas. Acabou virando uma cidade fantasma, como é conhecido, o lobisomem ataca, mata essas pessoas. Então ninguém consegue morar nesse local. Os fazendeiros em volta estão com medo, porque direto estão vendo esse homem de dia andando nessa cidade fantasma. Vão atrás dele, mas ele corre, se esconde. E eu estou indo preparado para tentar capturar, filmar alguma coisa para a gente. Então acompanha o vídeo até o final. Não esquece de deixar um like e comentar aqui galera, que isso aí me ajuda muito. E aí Silvio? Só tem uma bala de prata. Só uma? Irmão do céu. Não esquece que ele é ser humano, se ele vir para cima da gente, aí você pode... Tem alguém aqui? Aquilo ali mais. Vai ali, tem um cara ali, irmão. Opa! Olha lá, cara. Irmão! Opa! Será que ele está precisando de alguma coisa? Está fumando. Ô senhor! Mano, olha que eu estou todo arrepiado, Silvio. João, cuidado. Ô senhor! Irmão! Está precisando de alguma coisa? Por que a gente corre perigo? Ô senhor! O senhor está precisando de ajuda? O que o senhor está fazendo sozinho aqui nessa casa? Mas não é bom na vida não. Ô senhor! O senhor não tem medo do lobisomem? Lobisomem sou eu. Por favor, mas... Ele falou que o lobisomem... A gente quer te ajudar, ó. É lua cheia. É lua cheia, a gente sabe. O senhor falou que o senhor é lobisomem e você não quer ajuda nossa? É que se corre perigo. Hã? Ele está se transformando, mano. O louco, velho. O louco. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá. Nossa, nossa. Corre, mano. Tiozinho estava transformando se no lobisomem, mano. Vem, ô Silvinho. Consegue correr um pouco, mano? Cuidado, hein? Ele estava lá na frente, irmão. Estava lá na frente. Vamos olhando. Vamos olhando porque ele já deve ter se transformado, irmão. Olha aqui. É pelo, mano. Isso aqui é pelo, ó. Ó, você está vendo aí ou não? É pelo, é pelo. Um, outro, um, outro. Nossa, aí. Tô louco, mano. Caraca, velho. Você viu aquilo, mano? Ele estava se transformando, Silvio. Estava se transformando, irmão. É o seguinte, chegou a hora, mano. Eu tenho um negócio ali, mano, que vai dar certo, irmão. Abre aí o porta-malas aqui pra nós, aqui, ó. Eu tenho um negócio aqui que é a única coisa que vai dar certo pra nós, mano. É porque a gente tem que se proteger, irmão. Tem que se proteger porque esse lobisomem, ele estava lá, ó. Ele estava lá. Você escutou o rivado, irmão? Eu vi, cara. Eu nunca escutei um bagulho daquele, irmão. Pode fechar. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Segura aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa o bastão no chão que você vai usar isso aqui agora. Vem aqui, mano. Segura aqui. Olha, sempre atento, irmão. Sempre atento. Galera, é o seguinte. Vocês não estão acompanhando. Esse aqui é um outro vídeo, tá? O que está acontecendo? A gente acabou de ver, né, Silvio? A gente acabou de ver o lobisomem se transformando. Vai virando, mano. Vai virando. Acabamos de ver o lobisomem se transformando ali. O cara que é lobisomem, na verdade, ele estava se transformando. Meu, o negócio está feio, galera. Está sinistro. A gente está muito apavorado. Mas a gente está com uma bala de prata aqui, tá? Estamos com uma bala de prata. E a gente está com essa proteção aqui, ó. Tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês no meio do caminho para que serve. É o seguinte, mano. Vamos botar fogo nisso aí. Silvio, vem sair do meio daí, ó. Sai do meio. Isso aí, irmão. Está de boa? De boa. Opa, lobisomem. Tiozinho estava transformando seu lobisomem, mano. Vem, ô, Silvinho. Consegue correr um pouco, mano? Cuidado, hein? Ele estava lá na frente, irmão. Estava lá na frente. Vamos olhando. Vamos olhando porque ele já deve ter se transformado, irmão. Certeza que ele já se transformou, Silvio. Certeza, mano. Certeza que ele já se transformou, irmão. Cuidado em um pouco. Tá, mano. Vem para você clareando meio que as casas aqui para nós. Já vá olhando, Silvio. Qualquer coisa você está ligado. Vira para o lado dele, tá? Vira para o lado dele que eu estou com uma bala de prata aqui. Eu não quero atacar você, senhor. Eu não quero te ferir. A gente está aqui gravando o vídeo. A gente quer ajudar você. Irmão. A gente vai ajudar você. A sair dessa. A gente tem a cura. Não adianta ficar com medo. Mano, a lanterna está fraca, velho. Está fraca. Minha lanterna está fraca. Sua também? Está fraca. Ainda bem que eu vim com essa chama aí, mano. Mano, não lembro, velho. Não lembro, mano. É por aqui. Quantas casas foi, mano? Acho que nós desceu esse degrau aí, ó. Nós desceu esse degrau aí. Nós desceu esse degrau. Ele estava aqui, mano. Quer ver? Eu acho que estava aqui atrás, ó. Silvio. Ele estava aqui ou aqui atrás, irmão? Tem alguém aí? Deixa eu olhar aqui, mano. Vai saindo aí. Vai saindo por fora aí. Vamos dar uma olhada. Mano, qualquer coisa eu vou ter que atirar, mano. Ó, era ali, ó. Era ali que ele estava, irmão. Era ali. Eu vou olhar ali, tá? Ele estava aqui, mano. Ele estava aqui, ô Silvio. Senhor, aparece. A gente sabe que o senhor é o lobisomem. Você está se transformando. Quer ajuda? E aí, mano? O que? Hã? O senhor quer ajuda? Mano, foi por aqui que ele correu. Ele estava ali, não era, ó. Ele estava ali, mano. Mano, está ficando tudo acesa a estrada, irmão. Ou era aqui? Eu acho que era aqui, Silvinho. Era aí, né? Era aqui, mano. Toma cuidado aí, mano. Olha, eu acho que era nesse mato aqui, mano. Eu não conheço muito bem aqui. O duro de folha seca, assim, dá medo de pisar em bicho. Estava aqui, velho. Vai, aparece. Foi por aqui, mano. Foi, mano. Ele estava aqui, mano. Opa, deixa eu ver. Aqui não, mano. Ele estava nessa casa aqui, mano. Estava nessa, irmão. Estava nessa, Silvio. Vou olhar de trás daquela outra ali agora, mano, ó. Escuta. Olha lá, escuta. Estava aqui atrás, não é aqui atrás. Vai, senhor. Olha aqui, mano. Hã? Olha aqui, mano. Está aí? Olha lá, olha lá. Opa. Ô, senhor. Ô, senhor. Ô. Não, não é que é ajudar o senhor. Não é que é ajuda. Não, está correndo perigo por quê, mano? Não é que é ajudar o senhor. A gente quer ajudar o senhor. Eu não vou nem bater a lanterna no senhor. Você vai virar lobisomem? Ele vai virar... Eita. O louco. O louco. O louco, mano. Caraca, velho. Mano do céu, chegou a apagar minha lanterna. A tocha está apagando, cara. Joga, joga, mano. Vai, vai, vai. Lobisomem. Nossa, velho do céu. Sai daí, Silvio. Sai daí, Silvio. Sai daí, irmão. Sai daí, mano. Ô, louco, velho. Nossa, velho do céu. Sai daí, Silvio. Sai daí, Silvio. Sai daí, irmão. Sai daí, mano. Ô, louco, velho. Irmão, você viu? Hã? Você transformou, irmão? Pá. Pá. Mano, não está mais aqui, irmão. Cadê? Irmão. Olha o pelo do chão aí. Vixe, mano. Você deixou só o chapéu, velho. Você já transformou, cara. Então, cuidado, Silvio. Porque ele deve estar por aqui, irmão. Mano, não dá para saber por onde que ele correu, mano. Hã? De onde? Aqui? 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 Irmão, ele apareceu, velho. Caraca, mano. Seu do céu. Nunca vi um negócio desse na minha vida, irmão. Mano. Cuidado aí, mano. Aí, que? É pelo, mano. Isso aqui é pelo, ó. Ó, você está vendo aí ou não? É pelo. É pelo. Cuidado, meu irmão. Mano do céu, velho. Eu vi, mano. De frente. Você viu? Eu vi, eu vi, cara. Deu. Sabe o que está por aqui? Irmão do céu. Caraca, velho. Ô, você é louco, mano. Você é louco, Silvio. Nossa, mano. Tem um, parece que um osso aqui, irmão. Mano, o que é aqui, velho? Mano. Lobisomem. Aparece aí, lobisomem. Olha, sumiu. Mano, sumiu, velho. Sumiu, irmão. Ele transformou e sumiu. Mano, ele está olhando nós, velho. Fica ligado aí, filho. Pode ficar ligado. Aquela tocha ali. Você joga. Irmão. Véi. Pode ficar ligado, velho. Mano do céu, velho. O louco, mano. A tocha. Irmão. Ô, você viu o que foi isso, Silvio? Caraca, velho. Hã? No telhado? Não tem nada aqui, não, mano. Ô, que bagulho louco, irmão. Lobisome. Mano, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Ó, isso aqui é pelo dele, ó. Opa. Você escutou? Hã? Parece que está correndo no mato. Você está escutando ou não? Mano, olha como é que está a lua para trás do ser, irmão. Ficou vermelha. A lua ficou vermelha. Ô, louco, irmão. Véi. É o seguinte. Vamos dar uma revirada. Vamos olhar. Lobisome. O que que lá? Aparece? Ah, escuta, escuta. Não, onde que tá? Onde que tá? Silvio. Hã? Irmão, eu não sei, mano. Parece que foi aqui dentro, mano. Ué, parece que foi aqui em cima, mano. Não tem... Tô escutando, mano. O barulho é. Lobisome. Olha, olha, olha. Pô, louco, Silvio. Mano, o que que é isso? Tá fazendo barulho. Mano, parece que é em cima da casa, irmão. Agora qual casa? Vai, Lobisome. Você escutou aqui, ó, Silvio? Mano. Qual que foi o quarto que ele se transformou? Esse ou esse aí? Foi aí, mano. Foi nesse aí que ele se transformou, irmão? Nossa, ali. Nossa. O louco, deu um tiro, velho. Você viu? Você acertou ele, será? Eu acertei, mano. Deu um tiro nele. Mano, ó. Silvio. Uma só, irmão. Só tinha uma. Olha lá, 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 lá. Ele tá lá ainda. Mano, ele tá de pé ainda, velho. Lobisome. Mano, ele tá sem proteção nenhuma, Silvio. Cara, ele tá sem nada agora. Mano do céu. E agora, irmão? E agora, velho? O que mais faz isso, irmão? Olha lá, 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 lá. Olha lá, velho. Que bagulho louco, irmão. Irmão, eu tenho uma faca lá, velho. Vamos pegar. Vamos pegar a faca, vamos pegar a faca. Vem, vem, vem. Mano, ele se transformou, irmão. Vai ter que atacar ele, mano, com a faca. Eu tenho uma faca ali que só aquilo lá mata ele, velho. Eu acho que você não acertou de certo no coração dele. Será, mano? Você falou pra mim que derrubava, irmão. Uma bala só, eu acertei nele. Você acertei no coração. Mano, olha como que a lua ficou lá, velho. Atrás da árvore, mano. Tá lua vermelha, Silvio. Nossa, mano, o carro tá longe, velho. Tá vindo atrás, mano? Não tá vindo, não, mano. Vamos pegar a faca. A gente vai pegar ele lá em cima, irmão. Mano, eu vou atacar ele, velho. Eu vou pra cima. Vou pra cima. Vamos.